Muitos escolhem endurecer ainda mais seus corações. Este é um alerta poderoso para todos nós. A humanidade pode se perder completamente se não mantivermos nossa conexão com o Divino. A advertência é clara. Não devemos permitir que nossos corações se tornem insensíveis. Devemos nos esforçar para permanecer firmes na fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor estiver desmoronando. Agora, ao compreender essa recusa chocante em se arrepender, surge a pergunta. O que leva uma pessoa a desviar-se da fé? Como mesmo após tantos sinais e avisos, a apostasia pode acontecer? Vamos explorar exemplos de como a apostasia se manifesta e entender os mecanismos que levam ao desvio espiritual. Prepare-se para mergulhar em histórias reais e ensinamentos profundos que nos ajudarão a fortalecer nossa jornada de fé. Não perca os próximos minutos deste vídeo, onde revelaremos mais sobre a resistência humana à graça divina e o caminho para evitar a queda espiritual. Vamos explorar a profecia alarmante da grande apostasia que precederá o dia do Senhor, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 3. Paulo adverte, Esta rebelião contra Deus é um afastamento em massa da fé, algo que pode ocorrer de maneiras sutis e progressivas. Pense em um navio sem âncora. A deriva lentamente, se afastando de seu curso. Assim é a apostasia, muitas vezes começando com pequenos desvios espirituais que, com o tempo, se tornam afastamentos profundos e irreversíveis. Um exemplo de apostasia é a atração por falsos ensinamentos. Paulo, em 2 Timóteo 4, versículo 3 a 4, avisa Pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, para satisfazer seus próprios desejos, se cercarão de mestres que dizem o que seus ouvidos desejam ouvir. Muitos cristãos podem ser atraídos por doutrinas que parecem agradáveis e fáceis de seguir, mas que distorcem a verdade do Evangelho. Esses ensinamentos falsos podem parecer inofensivos, mas eles desviam os servos de Cristo da verdadeira fé e comprometem suas convicções. A apostasia também pode ser alimentada pela complacência. Considere uma fortaleza com muralhas robustas, que aos poucos começa a desmoronar devido ao ataque implacável dos elementos. De forma semelhante, a fé de um servo de Cristo pode ser desgastada gradualmente pela pressão social, pela vontade de se encaixar ou pelo desejo de evitar conflitos. Gálatas 5, versículo 7, nos adverte. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Esse comprometimento contínuo com as normas mundanas, em vez dos padrões de Deus, pode levar a um afastamento completo da fé. Outro fator crítico na apostasia é a negligência da armadura espiritual. Em Efésios 6, versículo 10 a 11, somos aconselhados a nos fortalecer no Senhor e vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Um cristão que relaxa em sua vida de oração e leitura da Bíblia se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Sem essa proteção espiritual, a pessoa pode se encontrar despreparada para enfrentar os desafios da fé, sucumbindo às tentações e desânimos que levam ao afastamento de Deus. Em nossos dias, vemos sinais claros dessa grande apostasia. A sociedade está cada vez mais afastada dos princípios bíblicos e muitos que se dizem cristãos estão sendo seduzidos por valores e práticas que são contrários à palavra de Deus. Este é um alerta para todos nós. Precisamos estar vigilantes, mantendo nossa fé e nossa conexão com Deus firmes e inabaláveis. A grande apostasia não é um evento distante. Ela está acontecendo ao nosso redor e precisamos estar preparados para resistir a essa onda de desvio espiritual. Nos últimos dias, a Bíblia nos adverte sobre uma série de eventos que abalarão a fé dos cristãos. Desde os julgamentos devastadores das trombetas até a recusa teimosa da humanidade em se arrepender, estamos diante de um cenário desafiador. A grande apostasia é talvez o desafio mais sutil e perigoso, pois se infiltra gradualmente em nossos corações e mentes. Devemos estar alertas, firmes na oração e na leitura da palavra, para que não sejamos arrastados por essa maré de desvio. Quero lhe deixar uma mensagem de esperança. Apesar dos tempos difíceis, temos uma promessa maravilhosa. Em Atos 2, versículo 17, diz E em Tito 2, versículo 13, nos lembra da nossa bendita esperança. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, não desanimem. Mantenham seus olhos fixos em Jesus Cristo. Permaneça firme na fé e lembrem-se de que, independentemente das provações, a vitória final pertence ao Senhor. Estamos aguardando o glorioso retorno de nosso Salvador. E até lá, que possamos viver de forma que honre e glorifique seu nome. Que Deus os abençoe e os fortaleça em sua caminhada espiritual. Esperamos que este mergulho profundo nas profecias bíblicas tenha trazido clareza e entendimento sobre os tempos difíceis que estão por vir e a importância de manter a fé inabalável. Para um melhor entendimento dos sinais dos tempos, recomendamos que você assista ao nosso vídeo Sinais do Fim dos Tempos. O que o Apocalipse 6 está nos alertando? Vamos deixar o link no card aqui em cima e também na descrição deste vídeo. Este conteúdo complementar ajudará você a conectar os pontos e entender ainda mais profundamente as advertências do Apocalipse. Deus te abençoe abundantemente. Nos encontraremos no próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.